Alguns dias atrás eu lancei um vídeo falando sobre a beta 1.16.100.56 E todas as grandes novidades que ela estava trazendo Não todas as novidades, né? Só sobre os blocos personalizados Mas não acabou No vídeo de hoje eu vou te mostrar mais possibilidades que o mesmo cara criou Vou deixar aqui o link do canal dele aqui na descrição se você quiser dar uma olhada E é fantástico, realmente eu tô muito, 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 muito animado Porque sim, temos várias novas possibilidades E o mais importante, fazer mod agora para o Minecraft Bedrock vai ficar muito mais fácil Muito mais fácil e vocês já começaram aqui, ó Vendo que eu tô aqui com a cabeça do Iron Golem Bom, uma das coisas que ele fez é que agora quando você mata o Iron Golem Você pode dropar a cabeça dele que tá ali atrás de mim Se você quer ver outras novidades como essa aqui Não se esqueça de já se inscrever aqui no canal Se você não me conhece, meu nome é Gil Eu faço vídeos de Minecraft Bedrock, essa versão de console De celular e também de Windows 10 E tem vídeos de novidades, curiosidades, construções, headstone, aventuras E muito mais saindo todo dia às 11 horas Então, vamos que vamos que isso aqui tá fantástico Olha só as armaduras ali de fundo já Bom, como eu tava dizendo pra vocês no vídeo passado Agora nós temos a possibilidade de criar blocos novos, né? Inclusive, sabe aquele addon que eu uso lá na série do Bedrock Survival? Não conhece Bedrock Survival ainda? Vai aparecer aqui agora, cara É a melhor série survival de Bedrock Edition Minecraft Bedrock Edition que já existiu na face da terra Então, dá uma olhada lá que eu tenho certeza que você vai gostar Sabe aquele mod que a gente usa lá, que dropa as cabeças? Então, ele é feito meio que na gambiarra Porque, teoricamente, não tinha suporte pra transformar os... Tipo, as cabeças dos mobs Não tinha como fazer as cabeças do mob Então, eles tinham... O criador, que é o Fox Noteio Ele teve que fazer uma grande gambiarra E demorou muito tempo pra fazer e poder funcionar Inclusive, tá vendo essa cabeça aqui, ó? É do criador desse addon que eu tô usando aqui agora Que é apenas um addon de teste Lembrando que eu tô aqui na 1.16.100.56 beta Tem muito bug ainda E eu só tô trazendo o supra sumo pra vocês aqui Vai ter outro vídeo aí pra falar de várias outras correções e bugs Que essa versão aqui trouxe, beleza? Bom, basicamente é o seguinte Agora, além de você poder colocar na cabeça Aquele addon que a gente usa lá não pode Você vai poder fazer várias e várias outras coisas Que eu vou mostrar aqui agora Que vão facilitar 100%, tá? Além de poder colocar a cabeça do mob aqui no suporte de armaduras Você também pode fazer armaduras de um jeito muito mais fácil Isso significa que pessoas simples como eu e você Podemos aprender e fazer addons muito mais fácil para o Minecraft Bedrock Já que as configurações são muito mais tranquilas de fazer Pra você ter uma ideia, aqui, ó Ele fez uma armadura de esponja Que inclusive tem efeito de transparência, olha só E renderiza certinho E aqui ele fez uma outra armadura de esmeralda E o legal é que você pode configurar Tipo assim, tudo, 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 tudo A durabilidade, quais são os encantamentos que você quer que funcionem Mesmo que aquilo ali naturalmente no Minecraft não seja para aquele fim Por exemplo, vamos supor que você quer que o seu elmo aqui Ele tenha toque suave Você pode fazer isso se você quiser E isso vai criar muitas, muitas possibilidades pra gente Então aqui, ó Nesse baú de cá Temos graveto Cocô de animal Que é uma coisa que ele criou E você vai ver por que que eu trouxe Porque é muito legal a possibilidade que ele cria E aqui a muda de terra Mas antes disso, vamos mudar nosso modo de jogo aqui Survival Maravilhosamente Vamos pegar esses itens aqui E é o seguinte Agora, olha só aqui como que é muito mais fácil Quando você cria o item Ele já vai automaticamente aparecer aqui Não precisa de fazer nenhuma gambiarra Sem dificuldade Então eu já vou pegar aqui um bloco de esmeralda Vocês vão compreender o porquê E eu vou fazer aqui, ó Um de cada aqui, ó Então eu vou fazer o elmo O capacete A calça Vou fazer aqui também a esmeralda É... A picareta A pá E por último A espada Beleza? E também vou fazer aqui, ó Essa armadura de esponja aqui Pra vocês verem como é que ela fica no corpo 100% sem bug E o legal é o seguinte, ó Você tá vendo esse aqui, ó Esse item aqui é um item novo Que ele configurou facilmente E já apareceu aqui O objetivo desse item É ser a mistura de pá Com picareta Com machado Então Vamos fazer aqui mais uma picareta Mais um machado Mais uma pá E aqui, ó A gente consegue fazer A Paxel Que é picareta com machado Com a pá Beleza Então Vamos ver aqui se tá funcionando 100% Vamos tirar essa cabeça de arangola ali Ufa! Agora tá bem melhor Vamos colocar aqui, ó Armadura de esponja Pra vocês verem E olha só como ela fica no corpo certinha É claro, né? Aqui, ó Ela dá ali Alguma proteção Para a gente Tá? Mas ela não é uma armadura muito boa E na verdade A única coisa que ele queria mostrar aqui É essa questão Da transparência Então Funcionando 100% Agora vamos colocar essa armadura aqui Que é 100% Ela dá Aqui, ó Ela te protege com 20 Slots De proteção Ou seja É a proteção máxima É uma armadura muito forte Então você pode Configurar isso Ok? Então aqui, ó Deixa eu ir atrás daquele cachorro Que tá ali Aqui, ó Esse bicho aqui, ó Vou dar um tapinha nele E olha só Ó Tá vendo? Tá me protegendo E agora Vamos pegar aquela espada aqui Aquela espada de Esmeralda E você vê que ela tá funcionando ali 100% A gente precisa de sair daqui Então eu vou pegar aqui, ó Os nossos itens Daqui a pouco eu Pego aqui de volta E olha só Nossa Pá Funciona perfeitamente Como uma pá E quebrei o bloco errado De novo? Que isso, cara? Aqui, ó Vai funcionar perfeitamente Como uma pá Sem necessidade De fazer grandes gambiarras Pra você que tá aí Que é um jogador normal Deve tá assim Tá, Gil Mas qual que é a novidade disso? Cês não tão entendendo A dificuldade Que é pra fazer um trem desse Hoje Eu e você Conseguimos fazer isso aqui Tranquilamente E aqui, ó A picareta Ela funciona também Normalmente Só que você pode definir Olha lá Os itens que essa picareta Quebra Cê tá vendo? Ela não quebra Aqui, ó Esse item Olha lá, ó Olha a demora Pra quebrar E ela não quebra Ela consegue quebrar A terra E aqui, ó Peraí Vamos ver se a gente tem alguma Ali, ó Ali embaixo E ela consegue quebrar também A pedra Igual a gente viu ali Tá? A pá é uma pá normal Ok? E o machado É um machado normal E funcional Sem ter que ficar fazendo Grandes configurações Inclusive É um machado Muito rápido Né? Beleza Então vamos falar um pouco mais Sobre essas configurações Ó Essa picareta Ela não quebra Né? Mas olha só O que a Pexo faz Além dela quebrar Bem rápido Você pode encantar Todos esses, ó Então, peraí Deixa eu pegar aqui Nesse baú Aqui, ó Nosso lápis lazuli Vou encantar Então vou colocar a espada aqui E, ó Vai sair o encantamento Certinho Aqui, ó Que nós Definimos E o legal É que a Pexo Ela foi configurada Pra ter encantamento De picareta Então aqui, ó Inquebrável 3 Com fortuna 2 Com eficiência Então quando a gente Quebrar os diamantes Olha lá, ó Nós temos a chance De ter mais de um Diamante Isso é muito legal E outra coisa também Que ele fez Que eu achei muito massa Quer ver? Vou até colocar aqui Opa É que quando a gente Encanta ela Eu vou encantar No nível mais fraco Que tem Pra não usar muito Você tem como Personalizar O Kennedy Vai adorar isso A cor Do encantamento Cara Calma aí Deixa eu colocar aqui Ó Aqui, ó Vamos colocar aqui E Parece que é a cor normal Mas quando a gente olha Olha só Isso aqui Tá um verdinho Um pouco mais claro E agora vamos colocar De esponja Pra você ver Ah lá É uma outra cor Meio diferente Então você consegue Personalizar Até isso Pra vocês terem ideia Ah E outra coisa Que também é interessante É que quando você usa O item Tchau cachorrinho Você usa a Durabilidade dele Né Isso é uma coisa Que era muito mais Difícil de fazer antes E que agora Com essas novas Possibilidades Que essa versão Trouxe Facilitou Em 50% E pra finalizar o vídeo Eu queria mostrar Uma coisa aqui Vou jogar esses itens Aqui dentro Que a gente não vai Utilizar eles Por enquanto Na verdade Isso aqui a gente vai Rapaz Porque daqui a pouco Nós vamos se envolver Em uma luta ali Eu preciso de Me proteger E olha só aqui ó Essa sapling Ou seja A muda De De terra É muito bizarro Porque agora Você consegue Definir Uma Randomicidade Para as coisas De acordo com O tique do jogo E isso é Totalmente Aleatório E é muito legal Aqui ó Se eu usar Santoscaiador em cima Eu consigo Pegar Terra Olha as coisas Maluca que dá Para fazer Nessa versão E que não dava Para fazer antes Cara Imagina A quantidade De possibilidades Que a gente Vai ter Ali ó Aquela ali Já virou Uma muda Normal E agora É só esperar Ela Crescer E aqui ó A gente está Com o Animal Poop Com o Animal Poop A gente consegue Transformar em bloco Se a gente quiser Aqui ó Vai transformar Num grande bloco De cocô Que parece mais Como Sei lá Se fosse um Um Netherite E agora Você consegue Quebrar Apenas com esse Item Aqui ó Então olha só O nível De personalização Que você consegue É Fazer E por último Olha só que legal É que Fica muito mais fácil De você fazer também Outros combustíveis Para o jogo Ele criou Esse É como se fosse Uma pepita de carvão Digamos assim E olha a diferença Aqui ó Vou colocar Pepita de carvão Aqui Ó É tipo Funciona como se fosse Quase um Bambu Só que um pouco Melhor né Que usa ali ó Ela já Usou Então você vai precisar De dois Para poder Aquecer Aqui ó A saprim Também Ele transformou A muda Em algo Que você consegue Usar Para aquecer E por último O animal Poop Que é O que ele Definiu lá Porque você consegue Personalizar isso Para ter O máximo Assim de De Itens Que você consegue Queimar A partir de apenas Um item Olha só Esse aqui Usou um só Já tá Já tá Com Duas barras de ferro Aqui já tá usando Um tantão E aqui também Já tá Lojão aqui E esse aqui Usou apenas um E já tá lá ó Já conto com ele É oito mil A usabilidade Daquele item ali Não é oito mil Itens não Viu gente É oito mil De energia Que ele dá É diferente E agora Pra finalizar o vídeo Eu queria mostrar Uma coisa pra vocês Que é um pouco Divertida Vamos pegar aqui Um zumbi E vamos preparar Pra luta E a última coisa Que eu gostaria De mostrar pra vocês É o seguinte Além de Você conseguir Personalizar A armadura Adicionar Facilmente no jogo Configurar Quais os encantamentos Que você quer Que aquela ferramenta Lá Possa Obter Bom Você pode Equipar Essa ferramenta Também No mob E o mais legal Tá vendo essa cabeça Pois é Ela tá com Vinte de proteção Então aqui ó Se eu abrir ó Olha Um Dois Três Aí Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Dez Hits Pra poder matar Ou seja Vai ficar muito mais fácil De personalizar Qualquer Armadura Qualquer item Qualquer coisa Que você queira Aqui no minecraft Tá ouvindo um barulho Estranho aqui Que barulho é esse Achei Milhote Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Aqui desse vídeo Eu fiquei muito animado Resolvi trazer Mais um vídeo disso Porque Realmente Essa questão dos addons É uma coisa Que a comunidade Bedrock Precisa de mais addons E ali ó Olha ali Não Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Usou Tipo Quase quatro Negócios Pra poder Um pack De barra de ferro É muito viajado Isso aqui Mas enfim Nós precisamos De mais addons A comunidade Precisa de mais addons Porque a gente quer As coisas que estão Lá no Java Também E agora Nós damos um passo Muito importante Pra gente conseguir Isso Beleza Então Muito obrigado Por ter assistido Esse vídeo Um grande abraço Até amanhã Às 11 horas E fui Esse aqui É o cocô de animal Mais potente Do mundo Quem é gostado Esse aqui Era a Sila Quatro pack Pra poder um minério Esse aqui Se assim tivesse uns porcos Que fizessem esse trem ali Ela ia ficar rica Muito rica There is Assim a ver